Trata-se, então, do pedido de anuência para a anuência prévia para a operação de transferência de controle da GVT. Pode passar, Rodolfo. Então, o organograma societário atual do Grupo GVT é esse que consta, está exposto aí. Nós temos um controle exercido pela sociedade estabelecida sobre as leis da República Francesa, a Vivandi. Ela controla duas empresas de investimento, a SIG-108 e a SIG-72, que detém 100% do capital social da GVT Participações, que essa é a empresa cabeça no Brasil do Grupo GVT, que conta não apenas com a prestadora de serviços de telecomunicações GVT, Global Vídeo de Telecom S.A., mais Pop Internet Limitada e a Inoeb, que atua no mercado de dados, especialmente no mercado corporativo. Por favor, Rodolfo. Essa é uma operação composta de duas etapas. A primeira etapa, que é objeto desta análise, deste processo, é a aquisição de todas as ações da GVT Participações, de propriedade dessas duas empresas de investimento subsidiárias e integrais da Vivandi, mediante pagamento em espécie, parte em espécie, parte em ações da Telefônica Brasil. Em uma segunda etapa, já de conhecimento geral, mas que não é objeto desta análise, ela não será analisada nesse processo e, portanto, será objeto de um novo pedido de doença prévia a ser protocolado pelas interessadas junto à agência. Essa segunda etapa consiste da permuta de ações da SIG-108 na Telefônica Brasil por ações da Telefônica no capital social da Telecom Itália SPA, que resultam exatamente deste item anterior, julgado e aprovado pelo Conselho Diretor. Por favor. Então, analisando apenas a situação que nos encontraremos após a primeira etapa desse processo, dessa operação de transferência de controle da GVT para a Telefônica, o grupo Vivandi entraria no capital social da Telefônica Brasil com 12%, igualmente distribuídos entre ações ordinárias e ações preferenciais, e o grupo Telefônica mantém o controle das ações ordinárias, a maioria das ações ordinárias, com 81% do capital votante na Telefônica Brasil. E a Telefônica Brasil passaria a ser controladora integral do grupo GVT, via GVT Participações. Ali o caixinha GVT está simplificando aquele organograma no Brasil do grupo GVT. De forma, tratando da essência, então, esse é um processo que resultou de uma disputa, como eu já mencionei, de conhecimento de todos, e, embora haja pontos de atenção que merecem, a meu ver, determinados condicionamentos, é uma operação que pode resultar em benefícios não apenas para os acionistas e funcionários dessas empresas, mas também para o mercado em geral. De maneira preponderante, não há sobreposição de estruturas de rede, não há sobreposição de operações, de maneira que a consolidação desses dois grupos em uma única operação no Brasil, ou em uma operação controlada pelo mesmo conjunto de executivos, pode resultar, sim, numa oferta mais competitiva e de maior qualidade para o usuário brasileiro. Indo para as questões de atenção. Primeiro, há uma sobreposição de outorga de serviços. Por exemplo, o STFC, o Grupo Telefônica detém a outorga do STFC como concessão no Estado de São Paulo, e autorização para prestar o STFC nas três modalidades em todo o Brasil, assim como a GVT nas áreas em que atua. Então, há essa sobreposição de outorga que é vedado, do ponto de vista regulatório, e precisaria ser resolvido, e aqui a proposta da área é conceder o prazo de praxe, que usualmente a agência concede para a solução dessa questão regulamentar. Mas eu queria frisar que aqui a questão vai além. Eu acho que, em qualquer procedimento de consolidação de operações, a grande atenção tem que ser dada aos usuários dos serviços. No momento em que uma nova direção assume o controle de uma prestadora, vai certamente rever e integrar a sua estratégia à oferta, de forma geral, lá do censo, da operadora adquirida. De maneira que o conjunto de planos de serviço, os contratos mantidos no mercado pela prestadora adquirida, serão forçosamente, em algum momento do tempo, revistos, para que a oferta se torne coerente com a estratégia e com a oferta já feita pela empresa adquirente no mercado. E nesse momento, quem precisa ser informado sobre as alternativas, sobre a transição, é a parte que tem o problema típico de informação, é o usuário, é o consumidor dos serviços. Ele precisa de tempo para analisar essas modificações e precisa de tempo para decidir o que fazer, se mantém ou se mantém sua prestadora em um novo grupo ampliado ou se procura uma alternativa, quando existir, para a migração das suas prestadoras para os serviços considerados essenciais. Há um ponto de destaque também em alguns poucos mercados geográficos na área de atuação do grupo ampliado. São, em especial, quatro cidades de São Paulo, Lárzea Paulista, Votorantim, Suzano e Arujá, e três do Espírito Santo, Cariacica, Serra e Vira Velha. Nesses mercados geográficos, há uma concentração expressiva na oferta do STFC e do SCM. E aqui há uma análise mais detalhada da área técnica sobre medidas e por que essa concentração não resultará, ou não só não impede a operação, mas como podem ser seus efeitos distorsivos, podem ser mitigados pela atuação da agência. Eu me preocupo muito em aquisições, em processos de consolidação dessa magnitude, dessa natureza, a preservação das áreas atendidas pelos grupos combinados, em especial fora do Estado, em que a telefônica já tem obrigações relacionadas ao contrato de concessão e a outros acordos assumidos junto ao governo, relativos ao plano de banda larga, ao plano de banda larga nas escolas, ou à banda larga popular. Então, fora do Estado de São Paulo, historicamente a GVT me parece ter sido mais agressiva, mais determinada na expansão territorial. E, eventualmente, pode existir, na avaliação futura, que a Telefônica Brasil faça, na operação total da GVT, o entendimento de que, em determinada localidade, o retorno oferecido não é condizente. Eu acho que a gente tem que se preocupar em preservar a atual cobertura geográfica de redes e dos serviços prestados pela GVT. Eu fiz questão de estabelecer e de propor alguns condicionamentos, pelo menos um condicionamento nesse sentido. A transição dos usuários atendidos pela GVT para planos definidos pela Telefônica, eu já mencionei. E eu acho que eu queria aproveitar, eu acho que se refrisar essa questão da continuidade, dessa determinação que tem caracterizado a atuação da GVT no Brasil, não que a Telefônica não faça, mas, na minha avaliação, a GVT foi bem-sucedida, entre outras razões, porque ousou e buscou atendimento de mercados em todo o Brasil, com a rapidez, com qualidade. Eu acho que alguma continuidade deste plano de expansão geográfica merece ser alvo, objeto de preocupação na análise dessa consolidação. em relação, vamos para o próximo slide, que eu vou seguir no ponto a ponto. Eu acho que a operação, de forma geral, faz bastante sentido, como eu já mencionei, para o mercado brasileiro. Eu acho que se cria um grupo mais forte, os clientes da GVT poderão passar a dispor, talvez com ofertas conjuntas, mais interessantes, do serviço móvel pessoal, oferecido pela Vivo, dentro do grupo telefônica. Eu acho que a consolidação de sistemas de suporte à operação, de sistemas de gestão como um todo, resulta em ganhos de custos de prestação do serviço para usuários. Isso pode se refletir em maior competitividade. Então, de maneira geral, essa não coincidência de áreas de atuação e de enfoques, que resulta da junção das operações da telefônica, da GVT, faz muito sentido. E, por isso, a despeito desses pequenos aspectos de concentração geográfica levantados pela área técnica, em que ela própria não considera suficiente para o indeferimento desse pedido de anuência, a minha primeira conclusão é, sim, conceder a anuência prévia para aquisição do controle integral da GVT participações pela telefônica Brasil SA. Mas eu queria, então, comentar com calma e motivar os condicionamentos que eu estou propondo aqui que sejam acolhidos pelo Conselho para conceder essa anuência. Obviamente, a parte formal, regulamentar, apresentação de todos os sentidores com probatórios de regularidade fiscal exigidas pela regulamentação editada pela Anatel por parte de todas as prestadoras e envolvidas da operação. A eliminação da subposição de autógrafos do STFC existente entre a Telefônica e a GVT para atendimento do disposto do artigo 9º do regulamento para a expedição de autorização para a prestação do STFC, aprovado pela resolução 2.8.3, isso é uma condição regulatória conhecida e básica. Essa eliminação sobre a posição do prazo usual dela e que eu mantenho a proposta de 18 meses, contado da publicação do ato de concessão de anuência. Vamos detalhar os condicionamentos relacionados àqueles outros aspectos de atenção que eu mencionei no slide anterior. Então, eu estaria propondo concessão da anuência prévia condicionada à assunção pela Telefônica Brasil das seguintes obrigações. Manter, indefinidamente, no mínimo, a atual cobertura geográfica de atendimento dos grupos de GVT e Telefônica para o serviço do STFC, para o SCM e para o SEAC, abstendo-se de descontinuar totalmente sua oferta, ou seja, se retirar de um mercado geográfico ou de substituir essa oferta por planos claramente inacessíveis aos usuários finais já atendidos. A ideia é que, onde a GVT, principalmente fora do Estado de São Paulo, onde a GVT oferece serviços, ainda que, ao longo do tempo, os planos de serviço sejam e serão, naturalmente, para que haja uma coerência de oferta do Grupo Telefônico no Brasil, alterados, que essa oferta continue existindo, que alguma oferta continue existindo. Que ela não seja, que a telefônica, após adquirir o controle total da GVT, não retire a presença da GVT de nenhum mercado geográfico já iniciado, em que as operações já tenham sido iniciadas com usuários finais já atendidos. Uma segunda obrigação que eu proponho, como condicionante para a anuência, é manter as ofertas de planos de serviço e ofertas conjuntas do STFC e do SCM do CEAC vigentes na data de aprovação da presente operação das prestadoras do Grupo VVT e telefônica, pelo prazo mínimo de 15 meses, contados da publicação do ato de anuência breve. Isso aqui é principalmente em relação à necessidade de dar ao usuário prazo, não só para que ele avalie se há outras potenciais alternativas do mercado, no local em que ele reside, em que ele estabelece a sua empresa, em que ele opera, mas também é uma... eu considero ser prudente para a direção da telefônica Brasil ter um tempo de análise do conjunto de ofertas feitas pela GVT, ajustar os sistemas de atendimento do usuário para que, no momento em que decida fazer convergir a oferta de planos de serviço, esteja devidamente preparada de forma que o impacto do usuário seja minimizado. Então, a proposta é manter as ofertas atuais pelo prazo de 15 meses, permitindo, inclusive, e essa é a diferença para a linha e para o próximo condicionamento, é uma diferença clara, permitindo, inclusive, que novos usuários sejam absorvidos por planos atualmente oferecidos pela GVT. A linha C é um pouco diferente, porque eu estou propondo manter por 12 meses, contados, obviamente, da publicação do ar de anuência, todos os contratos firmados pela GVT com quaisquer usuários de serviços de telecomunicações. aqui a ideia é que os atuais contratos com usuários de serviços de telecomunicações, que sejam mantidos. O item B tem um condão de permitir, inclusive, que essa oferta conhecida da GVT seja mantida no mercado por mais algum tempo. O item C tem a missão de preservar os contratos finais para a GVT por um prazo mínimo de 12 meses, de maneira que após a assunção do controle, após a consolidação final entre as duas operações, o usuário não seja confrontado com um conjunto de planos e revisões de contrato com os quais ele não está acostumado e não teve tempo de analisar. Então, a manutenção dos contratos e a possibilidade de novas aquisições por um prazo de 12 a 15 meses em respeito, principalmente, à simetria de informação que existirá nessa transição em relação ao usuário, compõe aí a ideia por trás das alíneas B e C. A redação do próximo condicionamento, no item D ali, talvez não esteja ideal, não existe, obviamente, alteração unilateral dos contratos com os usuários finais de serviços. Isso é, inclusive, um direito assegurado pelo CDC. Então, essa é a ideia, aqui é semelhante à da linha C, as alíneas anteriores. Eu dei um destaque para os municípios de Votorantim, Arujá, Várzea Paulista, Suzano, em São Paulo, e Caiacica, Serra e Vila Velha, no Espírito Santo, porque lá, dada a participação de mercado resultante da consolidação entre os dois grupos, provavelmente que nós temos são poucas alternativas para esses usuários. Então, eles precisam, o que eu quis destacar no item D, é um prazo um pouco maior de 18 meses, que deve ser o prazo de consolidação da eliminação de sobreposição de outorga, da fusão, propriamente dita, das operações, formalmente. É um prazo um pouco maior para os usuários dessas localidades para que possam adaptar os seus contratos, seja com a própria operadora sucessora, seja com outra oferta, se existir na oferta nas suas localidades. Uma concentração muito expressiva, eu acho que isso, a área técnica se manifestou em relação a essas localidades. No STFC, argumentando de forma pertinente que como existe a obrigação de manutenção de um plano básico, esse plano é controlado, tarifado, haverá, sim, uma alternativa para o STFC. Para o ACM, isso não se aplica tanto. Então, eu acredito que esses mercados podem ficar mais expostos, os consumidores desses mercados mais expostos, de forma que, entendo que o prazo para manutenção dos atuais contratos, ou não substituição, a ideia é não substituição dos planos de serviço que resultaram dos contratos nessas localidades, se dê em prazo mais largo. Por fim, um último condicionante, apresentar a Natel no prazo de 90 dias, contados da publicação do ato de concessão, plano de expansão da cobertura da rede e dos principais serviços de telecomunicações, que envolvam, no mínimo, 10 localidades fora do Estado de São Paulo, ainda não atendidas pelo Grupo Econômico Campeado, em um período máximo de 3 anos. aqui a preocupação, como já mencionei anteriormente, é que após a consolidação se preserve uma, essa, essa ousadia, essa determinação que o Grupo GVT vinha demonstrando de expandir sua cobertura em todo o território nacional. Tenho certeza que dentro dos planos de investimento que a Telefônica já tem pelos próximos 3 anos, esse condicionamento não representará grande impacto, poderá ser plenamente absorvido, de forma que, especialmente em localidades ainda pouco atendidas ou com pouco ou baixo nível de competição, o Grupo Telefônica ampliado, já com a cooperação da GVT, possa chegar com uma oferta competitiva e atender melhores usuários. Próxima slide, por favor. Então, além dessas obrigações, seriam assumidas pela Telefônica como condicionantes à concessão da anuência, há considerações adicionais. Determinar que a operação subsequente de transferência de ações da Teleco Itália, SPA e da Telefônica Brasil, descrita nos autos, seja objeto de novo e oportuno pedido de anuência prévia, seria apreciado por essa agência. Nós estamos aprovando aqui, como mostrei no organograma, apenas a primeira etapa desse processo de transferência, em que a Vivandi fará parte do capital da Telefônica Brasil, com 12% de ações preferenciais e 12% de ações ordinárias. A saída do grupo de Vivandi, especialmente do capital votante da Telefônica Brasil, se dará apenas após essa segunda etapa, que precisa e será objeto de novo pedido de anuência prévia. Determinar que a presente anuência valerá pelo prazo de 180 dias de praxe, contados a publicação do ato, prorrogável para a próxima vez por igual período, se mantidas as mesmas condições societárias. Determinar as interessadas que cópia autenticada da documentação referente à operação do objeto desse processo seja encaminhada na TEL, no prazo de 60 dias contados a partir da data de seu registro do ato competente, definir o pedido formado por TIM Brasil, serviços e participações para o ingresso dos autos como interessada, ressalvar do acesso aos documentos sujeitos a tratamento confidencial e determinar que a suprência de planejamento de regulamentação em conjunto com a suprência de competição de outorga e recurso à prestação, iniciar estudos voltados à edição de ato normativo que estabeleçam os requisitos documentais exigíveis nos diversos pedidos encaminhados à agência nos termos do 4.236 dessa análise. esta determinação de respeito a uma discussão que já tivemos aqui no item anterior, acho que já foi devidamente comentada de respeito essencialmente à comprovação de irregularidade fiscal. Eu acho que a análise que foi feita anteriormente deve, daí a discussão e o debate anterior deve se repetir neste caso aqui. Acho que encerrei, encerro aqui, encerro aqui. Senhor presidente, essa é a proposta com relação ao pedido formulado por Telefônica e GVT. Ok.